Esse esquadrão superou Eu vou cair muito errado, mano Na moral, vou ter que cair nessa casa aqui É, vou cair nessa casa, acho que não tem ninguém Eu caí meio errado Não, não vai vir ninguém aqui mesmo, foda-se Não, cidade só minha Nossa, ô Richard, você quer comer meu cu, velho Vai tomar no cu, velho Velho, vai tomar no cu, mano Que susto, mano Alguém tá na cidade aí? E aí? Não Nossa, tô muito louco Eu avisei pra você ainda Oi Richard Ô Zerami, dá minha 12 aí Minha não, né Vai, responde, fala certinho Fala certinho, vai Zerami, por favor, você poderia me emprestar a sua 12 Que você catou primeiro, já que eu sou em mim Ou será? Você poderia mirar a minha atenção Coitado, não aceito Ela... Tentar te caviar de que se alguém quiser Não, nem velho Se disserem que eu não omitei Tô de boa aqui com a Azul que eu consegui Tô de boa aqui com a Azul que eu consegui Vem Richard Ô, vocês já foram no hamburgão ali? Se disserem que eu não omitei Tô indo lá agora Ah, tá indo lá sim, eu que tô Ah, tô fácil Ah, já tô chegando, cara Ah, cara Não tem baú aqui, velho Meu amigo Não, sempre tem baú aqui em cima Não tem, sabe? Ah, cara, já vem tudo, mano Meu Deus, velho Sai Virou Ah, não, velho Ah, mano, tá zoando Ah, velho, beleza É, né Ok Opa, Pump Verde? Tem um... Vamos escudir Não, tem Snipe Verde e Pump Verde Não, não, Pump Verde aqui eu já tô Pump não, tá, tipo Olha, eu tô vendo nego Tô indo pra cá Count Ah, nessa casa aí eu fui Nessa casa aí Não, cê tá vendo o quê? Cê tá vendo? Relaxa Alguém tem escudinho aí? Eu tenho um escudinho Eu tenho um escudinho É que eu tô com dois escudão Também Ah, então eu uso os dois Então Sei lá Então Só um é melhor o outro Ah, sim Hahaha, sim Eles tão ali na frente, 120 Cê quer lá, Richard? 120 Calma aí, eu tô me curando Você tá forte Nossa, um lacre demais Nossa, um lacre demais Olha o escudinho Olha o escudinho Ai Acho que eles já saíram dali Não é verdade Não é verdade Deu Não, tem um astronauta e o outro Tem uma skin que eu não sei qual é Calma aí São três Ah, onde onde é você não tá vendo? Para, 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 para Tem um cara lá na direita Vai, vai explanação As costas, tá ligado? Aham. Calma aí, não atira. Não, só matar esse... Vamos pegar esse astronauta. Eu tô indo atrás de um cara. Eu tô atirando esse de baixo. Tá bom, meu de baixo. Pera aí. Eu tiro no de cima. Pera, pera, pera. Deixa eu... Tá, quando ele... Pera, ele tem que parar também, né? Sim. Ó, ele parou, você mata. Tá. Tá, ele parou. Nossa, ele tá muito morto. O astronauta tá muito morto. Tem mais, tem mais. Tem aqui, aqui na minha frente. Ah, tem lá no fundo também, numa base, mano. Nossa, papo! Eu estive na base. Ó, tem lá naquela base. Em cima do morro? Isso, lá em cima. Ah, sim. Ah, é só lá? É, acho que é. Ah, tem mesmo. Tem mais, não tem. Olha, um deles tá roxando. Esse é o clã sagrado. Eu tenho um. Ah, tá bugando a edição aqui. Sem material, sem material, sem material. Nossa, tu sem material sem nada. Eu tenho outro. Ó, o cara tá roxando aí. Tá, eu tô indo. Ah, muito miado, muito miado. Tem mais um roxando, tem mais um roxando. Ah, eu achei 150 de um e 60 do outro. Deve só cair também. Tem outro. Ué, bugado. Matei, matei. Falta um. Matou todo mundo? Não, não, falta um. Tá embaixo, miado. Tá miado. Tá vendo. Ok. Eu tinha miado antes. Matei. Boa. Nice, nice. Tá, tem slurp aqui. Alguém quer? Eu aceito. Ó, vou dropar dois escudinhos aqui, pagode. Com um slurp. Aonde? Aqui, aqui, aqui. Dois escudinhos com slurp, vai. Meu Deus. Usa dois escudinhos primeiro, né? Ó, vai ter nego aqui, hein? Aqui. É, aqui é o lugar da treinta. Especídeo com você, né? É. Aqui, velho. Pô, pra subir nesse morro, nesse morro é de gente, hein? Tá vindo já, coisa aqui? Não, coisa não, tem escudinho ali, pô. Não tem espaço, não. Eu carrego, eu carrego. Onde é que tá? Você pode, eu carrego. Onde é que tá? Posso carregar também. Ali, ali, adentro. Tá, cheio, cheio. Vamos ver a safe, vamos ver a safe. Duvido que eu vejo aqui, na moral, velho. Se fechar aqui, o risco diminuído. Ó, quase. Ó, fechou perto. Fechou perto. Ó, eu falei que esse morro é de... Ah, tá fora. Tá fora. Tá lá em... Cento e cento e cinco. Cento e quanto? Nossa, tacaram uma flecha em mim. Eu vi, eu vi. Sério? Sim. De onde? Não sei, lá onde o Richard falou. Cento e cento e cinco. Sério? Sei, tacaram uma flecha em mim, muito brava. Ah, acho que eu tô vendo. Ah, é... De E. E. De E, tem certeza? Ou era de E ou era de NW, não sei. Cara, acho que era lá das costas. Não, mano, não vai, não vai. Pensa pra se... Shhh. Eu tô vendo, nego. Em 330. A de abalha, a de pessoa não morro, velho. Não, não, não pega o drop, porque tá embaixo de 10 morro, velho. Nossa, eu gosto de engrenar um leve. Ha. Certo, né, mano? Minha amiga. Olha lá os caras, olha lá, os caras lá. Eles vão tirar ele, mas cuidado. Onde vai, vai? Vamos matar esses caras, vamos matar esses caras. S.O. S.O, pô. S.O, mano. Ó, tem escudão aqui. Quem quiser. É o de boa. Pega aí, Richard. Nossa, isso é... É S.O, mano. Mas eu não sei, eu não sei onde que vem, mas eu tô com ele. É S.O, Kulissar, tá naquela base, vocês são cegos. Pega escudão ali, Richard. Ali na casa. Ó, tem cara ali embaixo. Tem. E você? Minha amiga. Ó, tem um cara aqui do lado. É o joelho. O joelho? Não, é o pagode, é o pagode. Matei? Não, velho, eu não tô dando errado. Só vi o cara indo pra outro lado. Nossa, eu vi isso. César, césar, eu vi o cara ali. Tem um ali em hora. Tão tirando aqui. Aonde? Aonde, amigo? Ó. Ó. É, tem uma base ali. Oi, tô full madeira. Quem quiser pegar madeira, sobrou aqui. Tem alguém que tem, que tem bala de batuco aí? Eu tenho. Eu quatro. Eu tenho oito. Tenho oito. Su. Eu vou dropar, vou dropar aqui. Dropei, dropei. Por favor, dê minha visão. Zero. Oi. Tá lá atrás, cara, tá lá atrás. Ele tá, ele tá mais lá atrás, ele tá mais lá atrás. Sim, sim. Ele fez uma basezinha pequenininha. Tá aí, ó. Pacote. O que é? Bala de batuco. O cara tá naquela basezinha. Ô, cuidado pra ninguém roxar nossas costas, tá? Aham. O drop tá lá. Tem um cara lá naquela basezinha. Que? Como é que eu não matei? Tá, esse daqui foi meio bad. É, ele tá sozinho ali, mas ele faz um estrago, lembra? O cão que tem arma é uma ameaça. Tá, eu já vi onde tem mais negro. Não quebra essa árvore. Pagode, cê tá drogado, velho. Tô pegando madeira. Troca um pouco. Pede, velho. Tô com 900 não sei quantas madeiras. Nossa, eu aceito demais, velho. Tô sem nada. Ô, tem negro até com a gente em L, velho. Puxando. Calma, calma. Ah, em L? Calma, não tem negócio. Nossa, é verdade. Tão aqui já, tão aqui já. Tem sensação. Ai, minha escada bugou. Boguei na árvore, velho. Alô, time. Nossa, eu não fiz nada nesse esquadrão aqui. Nem vi os cara. É só... Achei de escudinho. Nem vi os cara. Tem... Eu estudei. Calma, hein. Nossa, minha escada tinha bugado. Por quê? Pagode. Tem um sobrando. Alguém quer? Ah, ô, eu aceito madeira, se alguém quiser. Ah, posição, posição, posição. Aqui na frente, aqui em O. Perto de O. Aquela bazinha pequena. Tu tem madeira... Aquela pequenininha. Ele tá aqui. É, aquela pequenininha, mano. Se eu tem madeira? Madeira eu devo ter. Não, não. Eu já dei quase tudo que eu tinha pro Richard. Não chega. Não chega. Tá, vamos avançar. Alguém quer me doar o material, velho? Tô com medo de nada. O Richard. Eu posso te doar. Mas tô indo pra safe. Tá, tá indo no lago já. Tá no lago. Tá vendo? Tá aqui. Tá aqui na minha frente. É, vou atacar. Vou atacar. Ataca ali. Tá ligado? Tem negros na esquerda, mano. Sim, sim. Tô ligado. É lá no fundo, acho. Tirei CC. Boa. Nice, nice. Ah, o cara mataram. 4x3, 4x3. Vamos, vamos. Eu vou catar o da esquerda. Eita, mano. Eu vou catar o da esquerda. Acho que vai ter que número. Estão por aqui, acho, mano. Tão em 3, acho que estão ali, estão ali. Pera, pera, pera. Estão aqui. Aqui na minha frente. Ah, não tem nada de bom aqui, não tem nada, pô. Ah, como eu não matei. Olha, aqui eles se curaram. Olha, eles estão metendo essa granada, hein. Sim, os caras estão full loot, né? Estão no final da partida também. Relaxa. Não deu. Ah, destrói a base, velho. Não, os caras estão tirando as luzinhas, velho. Tá morto. Matei, matei. Vai, faltam mais dois, mais dois. Nossa, se eu pegar esse eu ganho. Boa. Não, não, tu matou o cara. Eu matei outro ao mesmo tempo. Tchau.